Oi, olá, olá! Gente, Corredor 1, Box 12, na Feirinha da Concórdia. Se vocês tiverem que pedir modelinho, vocês pedem aqui, olha esse telefone aqui da Luana, esse último aqui. Não faz correio, nem ônibus de excursão, tem que pedir minha assessoria, tá? Tô fazendo assessoria até dia 10 de novembro de 2018, depois só dia 5 de janeiro de 2019, gente, tá? Olha, os modelos com cinto, tá R$25, vai do MG e GG, que vai vestir o R$48, tá? Apertadinho ele vai para o R$50, né? É. Apertadinho, mas assim, pra cair assim meio enfogadinho, até o R$48 ele vai, tá? R$25 qualquer modelinho, tem estampado e tem cor lisa, olha a saia, R$22, os longos, estão R$30, né? Olha como que ele é, gente, esse daí é o GG. GG, olha, é bem grandão o GG e ainda vai o cinto, né? Os, os, até o joelho vai o cinto, os longos não, os longos são retos. Tem saia de 20 também, aquela vermelha ali. As saias vai ter outras cores também? Tem as pretas, o marinho, o vermelho e o vinho. As pretas, o marinho, o vermelho e o vinho. Mas o vermelhinho assim também cabe? É o mesmo tamanho, né? Aí vai ter o... É o mesmo tamanho, né? A mesma modelagem. Olha as manguinhas, gente. Tem manguinha também lisinha. E tem manguinha franzidinha. Lisinha e franzidinha. E eu tô muito feliz porque eu tô encontrando escritas minhas em quase todos os box que eu vou filmar. Olha, esse aqui curtinho, 20 reais. Gente, aí tem um box do lado. Quanto tá essas bodys aqui? 15? Com bodys a 15 reais. Tá? E as camisetinhas? Oi? Ah, tá, de 13 e de 12. Ó, de 13. Vai vestir até o quê? 42? É o 42. E saia por 10. Minha tia fala que eu atropei as cores. É, às vezes em posse. E é mesmo. Isso, escolhe um. O mais fácil. Isso. Mas eu acho que tem que ser um daqueles. É o próximo. Isso.